Delegacia Regional de Santa Inês e por aqui apresentado mais um caso de tráfico de drogas. Foi apresentado o Antônio Marcos de Carvalho, de 26 anos, ele é morador da Vila Esperança, no município de Pio XII. De acordo com um boletim de ocorrências da Polícia Militar, o Antônio Marcos de Carvalho foi abordado às margens da BR-316, depois de várias denúncias da população que ele estaria comercializando drogas, depois de ser indagado, o Antônio Marcos acabou confessando que estaria vendendo drogas. É o que diz o boletim de ocorrências. Com ele, 142 cabeças de crack, é muita droga. O Antônio Marcos já tem uma passagem por tráfico de drogas, ele disse que da última vez foi laranjada, ele não tinha nada a ver, que a droga estava com o pai dele e dessa vez também ele disse que a droga não era dele. 142 cabeças de crack e mais uma quantia em dinheiro. Antônio Marcos aqui vai dizer o que realmente aconteceu. Antônio Marcos, essa droga foi encontrada onde? Apenas essa droga me levaram até lá, no mato lá, eu estava abastecendo meus bordários. Aí eles procuraram o cara policial e disse assim, eu sei onde é a casa da mãe dele. E passamos lá, o caveiro não pode seguir reto e mandou descer da viatura e pegar o bolo de costada de barra na moita. E só o que eu tenho para falar é isso. Então essa droga não era tua? Não, era minha. E da primeira vez tu me disse que a droga era do teu pai? Da primeira vez era. Eu assumi as coisas, entendeu? Ah, tu assumiu. Então era laranjada. Teu pai é usuário? Não, pai não. Tu é usuário? Não, senhor. E essa droga que estava com o teu pai era para venda? Era para venda. Teu pai vendia a droga e aí você assumiu. E dessa vez, essa quantidade de droga aqui? Não, era minha. Me pegaram no posto, eles me pegaram bastante no posto. A polícia disse que você confessou que a droga era sua. Eu não confessei foi nada. Você levou a polícia até o local onde a droga estava escondida? Não, não aconteceu isso não. É muita droga, né? 142 cabeças de craque? Era o que estava lá. Nada ali era meu. Você ficou surpreso por ter sido encontrada essa droga? Fiquei um pouco. E disse que a primeira vez a droga era do seu pai, você assumiu. Seu pai deixou de vender droga? Deixou. E você não mexe com isso? Não mexe com isso. Eu não estava nem aí, eu não estava. Estava para onde? Eu estava para... Era pé do meio. Era pé do meio. Eu cheguei ontem bem cedo e disse que eu estava desde ontem, acho que ainda me deram carreira, sem ter me dado. Muito bem. Então está aqui, situação do Antônio Marcos de Carvalho, 26 anos. Ele disse que a droga não era dele, ele disse que não tem nada a ver com isso, que as duas vezes foi laranjada, que ele não tinha nada a ver. A primeira vez a droga era do pai dele, ele assumiu para proteger o pai. E dessa vez a polícia encontrou a droga e ele disse que não é dele. Contrariando o que diz o boletim de ocorrências. O boletim de ocorrências diz que ele confessou, levou a polícia até o local onde a droga estava e a polícia acabou apreendendo a droga e apreendendo o Antônio Marcos. E ele está aqui na delegacia, vai ter que se explicar com a justiça.